Chegando, Juliana Santos. Bom dia, então quer destaca essa manhã? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá aqui nos acompanhando hoje no Manhã Cidade, né? Estou, como sempre, dando aquela passada pelas principais notícias lá do cidade997.com.br. A primeira notícia que a gente destaca hoje é que o índice de desenvolvimento da educação básica, né? O IDEB 2023 apontou que Pernambuco manteve o terceiro lugar, a mesma colocação em relação ao IDEB 2021, quando foi avaliada a rede pública e privada. Apesar da nota, né? 4,5 aí, o desempenho ficou abaixo da meta projetada para o Estado, que era 4,9, e também abaixo da meta nacional, que é 5,2. No segmento específico da rede estadual pública, o ensino médio de Pernambuco conseguiu atingir a meta estabelecida para 2021, com uma nota de 4,5, né? Como eu já tinha dito. No entanto, a rede privada enfrentou um desempenho bem inferior, alcançando 5,5 pontos, bem abaixo da meta, que era de 6,8. O IDEB é o principal medidor da qualidade do ensino brasileiro no país e calcula o rendimento escolar pelas taxas de aprovação dos estudantes em determinado ano e as médias de desempenho dos alunos nas avaliações do sistema de avaliação da educação básica. Também há destaque lá no cidade997.com.br, que a partir de hoje estará disponível o mural eletrônico, meio oficial para o acompanhamento de processos judiciais durante o período eleitoral. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na plataforma será possível consultar citações, intimações e notificações em processos de registro de candidatura, representações, reclamações, pedidos de resposta também e prestações de contas dos eleitos. Isso também é observado nas regras específicas das resoluções. Por isso, a Justiça Eleitoral aí orienta que partidos políticos, federações, os candidatos e os advogados também fiquem atentos e acompanhem esse mural para terem conhecimento da comunicação dos atos processuais durante esse período eleitoral. E também há destaque no cidade997.com.br, que o último lote de 2024 do abono salarial PIS-PASEP é pago hoje. Recebem em agosto os nascidos nos meses de novembro e dezembro. O valor do abono salarial pode variar entre R$ 118,00 e R$ 1.412,00, isso conforme a quantidade de meses trabalhados durante o ano base de 2022. É possível sacar esse valor por crédito em conta caixa, quando o trabalhador possui conta corrente ou poupança ou conta digital também no banco. Pode ser sacado também pelo crédito do Caixa Tem em conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa, também é possível sacar nos Caixas Eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, utilizando o cartão social e a senha. Também é possível sacar diretamente nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação. Lembrando que esse pagamento é feito hoje para os trabalhadores que são nascidos em novembro e dezembro. Esse é o último lote de pagamento de 2024 do PIS-PASEP. Esses são os nossos destaques de hoje. Muitas outras notícias continuam sendo atualizadas lá no Cidade997.com.br. Aproveita aí e acessa para continuar bem informado aqui com a gente. Renata. 13h31, vamos passar pelo WhatsApp Cidade. E aí